Oi gente, aqui é o vídeo, espero muito antes de mais um vídeo bom, galera, eu tô aqui sem skin, né, eu tô aqui com o total Deve ser skin, e aí galera, beleza? Sim, mano, eu tô um estivão, olha isso, que coisinha, uma binda, né? Tá lindo, né? Sim, mano, que lindo Tá abusado É o seguinte, galera, a gente tá de novo aqui no PVP com Lucky Block E dessa vez temos um mapa novo aqui que foi mandar... Nossa, você quase me matou, filho do... É o seguinte, galera, a gente tá em um mapa feito por um inscrito O nome dele, putz, o nome dele é complicado, velho, deixa eu até ver aqui no escape que é um bagulho complicado É CryFX, um bagulho assim, Cry, Cry, é o Cry, então um beijo pro Cry, muito obrigado por ter feito esse mapa incrível, beleza? Então é isso, galera, a gente vai mostrar pra vocês aqui como é da hora isso aqui, cara, tem um puta sistema aqui Pera, eu quero aprender como abre isso aqui, sai Não, meu Deus, você aqui fora Mas beleza, vamos... Como é que abre isso aqui? É assim, ó, peraí, posso dar tempo aí? Você, você dá permissão? Aí, abri Boa Não, abri não Porra, esse negócio não abre Vai logo, eu quero ver o cara Você abre, ó, tá, deixa Só que galera, é que ele mostrou umas coisas assim, umas coisas ali bonitinhas Você é o melhor youtuber do mundo, gogol os 500 likes e tal Então vamos logo, mano, você tá maluco? Tá maluco? Então vamos pro bagulho, galera É o seguinte, olha como que vai, é muito da hora mesmo A gente tem aqui a arena e o lugar pra abrir os lucky blocks Então a gente vai pra esse lugarzinho aqui, ó E olha que bonito, é pra quatro participantes Só que dessa vez a gente só tá de dois, beleza? Então a gente vai pegar os lucky blocks e nós já voltamos Beleza, galera, a gente fez uma parede aqui Marcamos e pautou, a gente tá muito bonitinho Fizemos uma espada de madeira 32 lucky blocks pra cada Por que que a gente teve que destruir isso daqui, velho? Pra gente não poder ver o que o outro pegou, tá ligado? Sim, mas a ideia não foi minha, foi dela E eu já tô abrindo Nossa senhora, o que que foi isso? Meu Deus do céu, você não tá nem ligado o que aconteceu Eu não sei nem o que eu fiz aqui Tá chovendo, nossa Oh my god Mano, quebrou o negócio aqui E tá caindo água Nossa, eu não sabia que tinha água aqui Tem água ali em cima, velho Que bosta, vambora Caraca, aê, boa Eu tô pegando aqui de boas coisas Opa Aê, aê Bum Aê, boa Nossa, você explodiu até aqui Não, pelo menos deu uma matada aqui no bichinho Caraca, já quebraram aqui Meu Deus, esse bicho é muito forte Deixa eu quebrar aqui, ok Opa Muito bem Muito bom, né Muito bom, né Agora sim Não, não, não Opa Nossa, destruiu com uma agulha mais suave, né E como que eu saio aqui? Não dá pra saber isso aí Legal Me ferrei, mano Beleza Aê, pegou o pocinho Aê, caiu mais água Tá de boa Então tá bom, né Então tá bom Vamos lá, então Ai não, ferrou Bosta, filha Ih, parça Veio coisa ruim, né Veio coisinha ruim Caraca Caraca, moleque Vale look bom? Não, não vale coisa de look Nem poção Nem poção de look Vale poção normal Mas de look não vale não Ok Ok Ah, droga Ah não Ah não, vai explodir meus itens Não Eu sou muito burra mesmo, né Velho Caraca, explodiu meu spawn point até Beleza, galera Voltamos Até fichei aqui a água E do lado dele também Pra ser justo Tem que ser justo, né Velho Isso aí, galera Vamos matar esses bichos aqui, velho Que a TNT matou Alguns deles só Beleza, ok Agora eles não dão mais dano, né Eu tô muito lindo Por quê? Como que você tá? Só Caraca, moleque Esses bichos demônios Opa, só tô de boa Tá de boazinha? Uhum Ah não, velho Por que que você fez isso, velho? Não foi eu Morri Meu Deus do céu Os bichos estão me matando É tudo aqui Ferrou Beleza Ferrou Ferrou Morri Caraca, eu não tô morrendo pros móveis, tá ligado? Sua mão depois de um tempo Caraca, velho Você destruiu o bagulho aqui completamente Porque eu não tô conseguindo dar dano nos mobs É, tem alguns mobs que não tão conseguindo Quer dizer, eu não consigo bater neles Eles não conseguem bater Nossa, ferrou, galera Olha isso Eu não tô lagado, mas Tá acontecendo alguma coisa que eu tô Velho Nossa senhora Eu não consigo matar os mobs, velho Que raiva Nossa Aí sim, velho Aí sim, maluco Nossa senhora Você tá bem aí? Eu tô bem, você tá bem? Agora eu tô Aham, claro Depois Agora eu tô mega bem Só falta, né Vocês sabem o que, galera Eu não vou falar porque Senão vai estragar a graça E se eu não conseguir ganhar isso que vocês estão pensando Eu tô muito ferrado Beleza Ferrou, galera Ferrou, galera Ah, não, não, não Nossa senhora Ah, não Nossa, consegui Eu sou zika Eu sou muito zika Galera, vocês viram como eu sou sortuda, né, velho Eu sou a menina mais sortuda desse YouTube, velho Meu Deus, eu sou muito sortuda Você não tá entendendo, velho Ainda bem que você sabe, né Peraí, peraí Então, né, galera Cadê? Ai, socorro Aqui, ok Socorro Que foi que aconteceu? Vai, me fala É... Abra seu coraçãozinho Eu vou morrer Afogado Aí Então morre Morre não, respeito Nossa, galera, eu dei muita sorte Eu dei muita sorte Ai, não Como você tá? Não, você nem me matou, não Foi o Creeper Não, pera, você não explodiu Não Você não explodiu a minha crafting table Você não fez isso Ah, não, peraí Que susto Que susto Se eu tivesse explodido a minha crafting table Meu Deus Eu ia rachar agora Peraí Nossa, eu ia dar um soco no seu cara Não, não, não Pelo amor, galera Ah, não, eu esqueci que era unlucky, véi Eu sou muito boa Agora olha como tá Estacionamento Boa Olha isso Ah, não Ah, não Sai daqui Sai daqui Sai Mano, você tá Sai Você tá Ah, não Ah, não, buguei Sai daqui Sai daqui, galera Vai, vai lá pro seu lado Fica Fica no teu canto lá Nossa, tem uma bedrock aqui, véi Como que uma bedrock veio pro meu entário? Ok Deixa eu ver Fechar aqui Porque você não merece Vem aqui Um, dois Beleza Aqui Não passa Se você passar é É feio Beleza Sai Muito bem Totalzinho Muito obrigado Deixa eu continuar Só falta quantos lucky blocks? Ok, falta só isso Aqui Oh, o lucro, meu Ah, não, 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 não Eu vou ter que ir lá buscar Eu vou ter que ir lá buscar Que merda Eu vou lá buscar Como assim? Não interessa? Tô falando com meus inscritos Desculpa Nossa, filha da mãe Caraca, eu não tenho mais isso, velho Putz, grila, galera Ferrou Olha o bolso Ai, nem Ai, ai Falou Acho que eu já tinha ativado isso daqui, véi Opa, buguei Três Dois Um Valendo, então Só vale Ai, filha da mãe Ah, você acha Você acha Você vai conseguir Você acha mesmo Você vai conseguir Nossa, foi fácil desse jeito, cara Você tá zoando aqui na minha cara É burro de vai Ó, vou até fazer a dancinha lá Vou Ah, não Pera, não foi tão fácil assim, não Nossa Pera aí, você perdeu a primeira partida É isso que eu percebi? Aham Tomou pra próxima? Bora Beleza, galera Tamo pronto Eu comi uma maçãzinha aqui Só pra recuperar a vida Porque eu tava com dois caracentos Ah, droga Não pode usar isso daqui Opa Ah, não, véi Já ferrou com o esquema aqui Veio o pocinho Sério? Nossa Sério, já quebrou tudo Eu nem comecei a abrir aqui Eu vou esperar se abrir tudo Depois eu lavo Vai, deixa eu então Fazer assim Subir aqui E beleza Ah O que? Ah Espadinha de iron Iron, boa Ah tá E eu acredito em você Eu sou o Batman Você tem espadinha de iron E eu sou o Batman Bosta Eu tenho espada de iron Você quer ver? Quer que eu vou até aí? Quero Tá bom Quero nada Você acha que eu tô falando sério? Você acha que eu estou falando sério? Opa Picareta de dima Opa O negócio tá ficando bom O que foi? O cara quer jogar na minha cara Assim, não Eu sou bom Você não é boa Espadinha de dima Nossa, GG Tranquilo Então tá Ai, meu Deus Meu Deus, véi Ai, eu tenho mais boca Espadinha de dima, hein Mentiroso Lógico Opa Balde Hum HG Opa Assim, se o total não fosse mentiroso Eu até acreditava nele Mas ele é O lucro meu Aí sim HG, galera Ó Aí sim, velho Caraca, galera Eu dei sorte Eu dei sorte Mas beleza Ah não Buracão Buracão Buracão, tá ligado? Uhum Você mente muito Não Ah, tá bom Tô mentindo agora Eu taquei minha espada de É, os inscritos estão vendo Enquanto eu tô mentindo De Opa Pocinho Eu taquei minha espada de iron Ah não Eu tenho a de dima De novo esse treco, tio Sem querer Taquei minha espadinha de iron Mas eu tenho a de dima Hum, tá, acredito Ai não Ferrou Ah não Eita, diamante Hum, Bibi Só acho que você tá ferrada agora Não, agora, Bibi Agora Nossa Se eu tacar isso aqui com você Diamante Uh, shit Uh, shit Boa, bo, 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 bo Calma, calma Opa, madeira, madeira Madeira, madeira Boa Se vier a madeira Ah não, você não spawnou um Wither não Puta que pari Bibi Me ajuda aqui Não Ah não, velho Você não fez isso de novo Me ajuda aqui Que que spawnou ali Que eu nem percebi Era um Ali Era um Me ajuda aqui Não, se vira, parça Eu não existo lá de fora Meu spawn point Bugou Me ajuda Que merda, velho Se vira, total Se vira Que bicho bosta Meu Deus do céu, velho O cara Para de ir Wither Tem o Wither Aqui, velho Tem o Wither aqui, velho Ferrou Ah, agora Eu vou abrir aqui No spawn mesmo Foda-se Depois eu vou pra ir Opa Diamante lá em cima Hum Madeira Madeirinha GG GG Opa Mais diamante Consegui Galera Achei que eu não ia conseguir Mas consegui Ai, droga Nossa Eu fiz uma cratera Aqui, velho Quebrou tudo Eu Ah, tá Se fosse eu Eu ia te dar um Eu só acho Né Que É, né Então Bibi Eu só acho Né Que Então, né Porque você Pegou poção Ou o que? Eu acho Que Acabou Minha coisa Eu só acho Que você tá ferrada Eu só acho Que você tá ferrada Eu Nossa Então Então Eu já terminei Eu já terminei Você pode Me ajuda Aqui com o Wither Você acha Que eu vou te ajudar Vou fazer minhas coisas Aqui, parceiro Filha da mãe É sério Eu não terminei Minhas daqui Boa aqui não, parça Bicho cuzão Pelo amor de Deus Me ajuda aqui Não Nossa Deixa eu Meu Deus Velho Moleque chato Galera Meu Deus do céu Eu não Você sim Eu tô dando TP aqui Ninguém Você tá dando TP em mim Velho Não Não tô Não Eu tô vindo Nossa Moça Moça Nossa Obrigada Que cara Chato Velho Eu não É culpa Minha Você não entendeu Eu ainda Eu ainda Não é culpa Minha Não é culpa Minha Tá Você não Entendeu a situação Do negócio Aqui Tá crítica Eu não sei o Wither Muito filha da puta Parece como eu te odeio Velho Então tá bom A gente pode ir pra pvp Ela me ama A gente pode ir pra pvp Vamos Então vamos Então vamos Ah eu nem coloquei a minha mordura ainda Bora Ai Você me puxou Não tá fudinho Mas não Nossa filha da mãe Vamos Oh eu esqueci de fazer botinha Já era Já era Já era Já era Tranquilo Eu ganho aqui O que que eu faço Eu tenho um diamante aqui Toma Não eu tenho bota aqui Não quero bota Não quero seus itens Você acha que eu quero seus itens Podemos então Deixa eu Me arrumar Nossa eu tinha mais daqui Bloque Pera aí Você espera aí Você espera Ah não O que é isso O que que você fez O que que você fez Tá bom então Vamos aqui então Ah não Você tem muita poção Você tem poção de strange Velho Tudo bem então Tudo bem então Podemos ir Pera aí Podemos Três Vê olha aqui Dois Um E Valendo Pera não Tá valendo agora Vai Ah não Filho da mãe 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 Ah impossível 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 Não Então tá bom Tá um a um Quem ganhar agora É o vencedor É o vencedor Tá bom Já foi já Tá bom Pode ser assim Não sei se você vai Se contar É isso Pode ser Já foi já Então tá bom Nossa É no seu foi pior Foi dois hits Só Ah você foi um Dois acho Dois hits ali Tá bom Tá bom Beleza galera Já tamo aqui na terceira partida E cara Agora mano Eu tenho Eu tenho um presente Ah não 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 Eu tenho um presente aqui pra você Depois eu te dou Abriu um buraco aqui no bagulho Opa Diamante Ok pelo menos abriu só um Beleza Look village Ok ok Botinha de diamond Botinha de diamond Ah é assim? Você tá tão Pica das galáxias Assim? Nossa senhora Opa Ah é seu Ah otário Enderpearl Tadinho Eu achei que era dele galera Tadinho dele Só Cala a boca Só lamento né Tipo É uma pena mesmo Nossa Nem consegui uma Nossa Uma coisa que eu queria Não vou falar o que é Porque eu sou Cusana Epa XP Boa Ai droga Eu não consegui colocar no lugar que eu queria Ah mas tem outro aqui Aí beleza Ih Ai não Ah não Aí não veio pra cá Ela veio Eu nem morri Ah não Você nem tá grifando o mapa já A gente fez o maior esquema aqui galera Pra dessa vez não passar nada pra cá Ah é porque ela é muito fresca galera Ela é muito fresca Eu não sou fresca Eu sou organizada E eu quero a melhor coisa Opa Mais XP Que bonito Muito obrigado Bonita sou eu velho Sai fora Ai ai Nem se acha Nem se acha Eu sou linda Eu não sou galera Bora 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 Vamos 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 Vou ficar quieto Melhor não falar nada pra não desapontar ela Não Eu tô de boa Eu tenho uma coisa pra te dar aqui Um presente Vamos lá Opa Ai caraca Droga Opa Peguei um enchanted Aqui Um enchanted Table Sou zica Sou zica Boa Sou ziquinha da baladinha Aê Aê Boa Beleza O cara eu preciso de mais coisa Na moral eu não tô bem não Preciso de madeira 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 Opa Beleza 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 Sabe o que eu digo pra você Só Cê foda Nossa Cara Ah não Bobão não Véi Bobão Bobão Eu sou sua amiga Véi Bobão É Bob Que nome Você quer chamar ele de Bobão Não Bobão é É o meu nome Não Vi Aê matei Nossa Dropou uma espada Nossa E não é Não é Lucky Sword Só te digo isso Véi Bobão dropou a espada dele Sou milha mais furtuda Nesse mundo Na moral Na moralzica Não Mas não vale Claro que vale Não é de luck Não é de luck Não é luck Não é luck Não tá escrito luck O sword O Bob veio de luck Block Então não pode Não Não pode Não pode Não pode Ah tá achando que é quem pra mandar Não pode velho Galera Não Ah eu não posso usar essa espada Não pode Não pode Amigo não tá escrito luck Galera as regras são Lucky item não vale Não é item Porque ó Se você pensar O diam A espada de pedra Que veio pra mim Veio no luck Entendeu Ah então Vou pegar Essa luck sword Aqui então Não Luck sword é diferente Eu falei que não podia usar Luck sword Tá bom Tá bom Então bora Então só bora Vamos Só bora né Deixa eu babarra aqui Beleza Vambora Pronto Oi 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 Você nem me viu ainda né Agora eu te vi Eu tô pro protection Não Tudo bem então Olha aqui Ó galera Vocês estão vendo como ele tá né Vocês estão vendo Tudo bem Tudo bem Podemos ir então Ela vai usar aquela merda Aquela espada 3 2 1 Valendo Droga Ai Não Galera Eu nem precisei Eu sou muito burra Puta merda Eu sou muito burra Se levou com esse dano De Nem tirou Ah não Galera Eu consegui Perdi Pra esse bosta Galera Ao mais Tudo Sou eu Lógico Então já deixa seu like Aí É nóis Mano Porque Mano Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa Você morreu pra mim Foi isso mesmo que eu escutei Nossa Nossa Que lixo Que lixinho Que lixinho Nossa Nossa Que lixinho Ainda levando dano de cachorro Nossa Que lixo Nossa Que lixo Você é muito lixo Então vem Vem aqui de novo Então vem Então eu declaro isso daqui Um empate Tá bom Só porque você consegue perder pra mim Empate Empate Aí GG Então vem Então vem de novo Vem de novo Vem Fora d'água Melhor né Opa Essa é a repulsão Parceiro Caralho Mano Esse é look Mano É uma look Não é luck Eu tô dizendo pra você Que não é luck Tá tipo Faltando uns 3 hits Pra matar Morre Morre Desgraça Então vai lixão Então vai lixão Ai que bichinho Vem Então vem Então vem aqui Então vem aqui Opa Opa Desculpa Mano Dá pra você parar Não Você vai morrer Por uma vez Só pra você Nossa Você matei o village Sem querer Nossa senhora Morre Morre Otário Roda Morre Galera Mano Sai daqui Não Vou ter que terminar Eu vou ter que terminar o vídeo te matando Você merece Você merece Não Sai daqui Não pode me matar Toma Droga Toma Pronto Pronto Beleza galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Um beijão para vocês E Falou Não não Falou É eu Você é outra coisa É nóis É nóis Beleza Então um beijão para vocês E Falou Morre Morre Morre